O Jotinha virou líder porque às 11 da manhã de ontem o Paraná vacilou em casa e empatou com o Cascavel. O Domingo Paranista foi diferente, começou mais cedo. Domingo de manhã também é dia de futebol, né? Dia de futebol, de trazer o herdeiro pra torcer junto, né? Vou pegar uma pipoca pra assistir o espetáculo, que hoje vai ter chuva de gol ainda. A confiança era porque o atacante Lúcio Flávio estava de volta depois de dois jogos fora. Mas ele não parecia 100%. Nitidamente ele não estava no ritmo ideal de jogo, né? A gente percebeu que o Lúcio não estava naquela intensidade que ele costuma ter e que os outros jogadores têm, até pelo tempo que ele ficou parado. A gente sentiu o Lúcio um pouquinho travado. Prova disso é que ele pouco apareceu em campo. A única chance que teve foi essa cabeçada sem muito perigo. É, foi um jogo difícil. A gente tinha a obrigação, teoricamente, de vencer jogando em casa. Mas o Cascavel não veio à capital só pra fazer número, não. Se bem que de chance mesmo, foram poucas. O Paraná vem dificultando, a gente vem errando alguns passos também. Mas tá legal. Nossa proposta é sair daqui e somar no ponto. Pra conseguir isso, a serpente se fechou ainda mais. E viu o Paraná ir pra cima. Criava chances. Mas a bola, se batia na rede, era pelo lado de fora. O Robson nem acreditava mais. Pediu aos céus por uma ajuda. Pra uma bola entrar. E ele tentou. Uma de cabeça e a outra na individualidade. Mas não era o dia. Pela primeira vez nesse estadual, o Paraná não marcou gols jogando dentro de casa. E com isso, o Tricolor perdeu o 100% de aproveitamento que tinha na Vila Capanema. Acontece. Eles vieram com a proposta de ficarem atrás e sair no contra-ataque. Marcaram. A gente tentou de qualquer jeito ali. Eu acabei pecando ali uma, duas vezes. E um ponto pra gente é bom, né? Apesar das circunstâncias contra o líder, foi um bom resultado. Obrigado.